Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que é? A ver, a ver, a ver. Deixa de chorar, e pensa que a cumprir a unha te dará, toda uma fantasia e sem chorar, porque tu no és loca, loca, loca. Deixa de chorar, e tem que achar a casa, e tem que atentar, e a ver o foco de amor no lugar é que te dar, O que é que eu venci a passar aqui O que é que eu venci a dar um coração de seu coração Eu te paro de sires que é a sua casa E que esse estilo sempre de mim é o tal Te lhe saiu da lume, eu me lembro de ver Tu que é que é o somente de protetor Tu que é que é a lume, que é que é o sustento de protetor E que é que tu coração me desistiu E que o sereno de jovens do ar e o sol da luta São de amores, amores que malham, amores que ríen, amores que moram, amores que falam. São de amores, amores que me amam, amores que duem, amores que agonia, amores que falam. São de amores, amores que falam, amores que falam, amores que falam, amores que falam. Amores que falam, amores que falam. Como música, aprendi la plays. Amores que falam. Amores que falam, amores que falam, amores que falam, amores que falam. para a gente que está pisando esta noite viva México é sério que desde o momento nos dijeron por aí é que os músicos a veces se apretan no, nós venimos de Puebla somos barrios igual que todos vocês é sério, nada mais que o nosso trabalho é estar aqui arriba do escenario e não vermos um pouco mareados e vocês, bom, os muchachos, é bailar assim que esta noite vamos a bailar com o senhor Borelli, um sabido especial continuamos com o amorito, seguimos bailando seguimos gozando e isto é para todos que están enfermos e esta rola si se la saben se me hace que muchos, si se la saben se llama enfermo de nada, se escuchou enfermo de enfermo de amor é um himno para todos que están enamorados e me meten unas pirinas vamos a chingar unas disceras, verdad vamos, duco, maravilla vamos vamos, duco, maravilla vamos, duco, maravilla Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 ¿Sí o no? Lo estamosかった de Rica. ¿Qué primera vez que él le llegó? Pedro primero, eh. Vamos a llamar. Amém,iv. Trek tú, Wik. Hijo de chica. Somos de la misma familia. Hermanitos, hermanitos. . Porque bueno, hechos. Entonces, digamos. Le podemos recantar el INSY. La voz original. De la familia VIP. Y bueno, pues dice, muerto. Já me levantaram o palomão, somos Maravilla, agora vamos apresentar algo de los Remilla. Assim que, pois, a nós não nos perjudica nada a vocês, pois nos ponemos em seu criterio. Essas músicas no exita algo de los Remilla, B.I.B. Assim que, pois, vamos apresentar algo de los Remilla. Essa foi um apoio para eles, sim, muchachos, vamos apresentar algo de los Remilla, B.I.B. Judo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?